Volta e retorne. Em 400 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva-se. Por que isso não vai o mesmo? Em 400 metros, curva-se. Sai, eu em 400 metros... Você chegou ao destino? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Curva a esquerda Curva a esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele não sabe brincar. Quando eu digo que ele não é um bom competidor, eu tô dizendo que ele trapaceia. Você vai ter que achar atalhos, porque o Darius com certeza vai achar. Cai pra cima, Darius! Se esse for o seu nome mesmo. Escuta essa melodia absurda de boa. Estou me sentindo em Colorado como se fosse ontem. Lembro do Previsão de Ritmos Dispersos de Alta Potência e Muitos Motores Tromejantes. Você lembra exatamente o que disse? Sim! O quê? É estranho? Nos tempos do Colorado, 250 pilotos lutaram no calor do Horizon pela chance de se tornar o campeão do Horizon. Pra chegar lá, você tinha que passar pelos confrontos das estrelas. E galera, Ramona, Ali, Duke, Marco, Zecky, Haley e claro, Darius Flint. E reflete! A CIDADE NO BRASIL Horizon Colorado foi um trabalho especial. Foi onde eu aprendi a fazer snowboard. Então, comprei aulas e uma jaqueta de ski de 500 dólares. E depois quebrei meu tornozelo e toquei um festival inteiro da cabine da Bayes Arena com um gesso na perna. Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos. VOLKSWAGEN CORRADO Legal! Não importa quem você é ou o que está dirigindo Traga o seu carro, seus amigos e desça aqui! Isso é Horizon pra mim! Vamos correr para o festival! O que é o Lanchonete do Lago? E tem o Jensen de volta ao Camaro Super Sport Como nos velhos tempos Assustador! Old Staff, me mostra um sinal Grande sucesso na Base Arena Quadro de bônus do Colorado Devem ter esquecido um Vai pra cima! Deck trocava essas placas por Upgrades O velho parecia durão Mas era um pouco puxo Aí, eu conheço aquela caixa d'água Como trouxeram ela pra cá? E um Lampo Galar do Verde? Espera! Stark? Vocês vieram aqui? Não precisava! Legal, jovem! Não usamos mais pulseiras Mas farei um bracelete de amizade se quiser Pode até ser dourado se preferir, Estrela Eu adoraria Ainda tô querendo saber o que Horizon significa pra você Tô trabalhando nisso Eu faço meditação agora Ver você correr também ajuda Tenho certeza que terei uma resposta em breve Salve, Estrela! Aqui é seu DJ favorito Me encontre na praia perto de Playa Azul Estamos organizando nosso tributo pro Horizon Europe E o barco acabou de chegar Uau! Só faltam duas aventuras Qual vai ser? Tem uma moeda se for ajudar Você chegou ao destino Estamos organizando nosso tributo pro Horizon Europe E o barco acabou de chegar Tudo pronto pra viagem da sua vida? Scott? Minha vida é uma viagem Vá para o festival Ou nesse caso O posto avançado das corridas de rua Quando você chegar na estrada Pisa fundo Horizon e Rob parecia o mundo inteiro se abrindo Como se pudéssemos fazer e ir aonde quiséssemos Eles literalmente removeram as barreiras da pista também, não é? Sim, é meio estranho pra uma viagem Mas aí, certamente é mais divertido Casteleto até Níssima Sena Cisteron até Montelino San Martan até San Giovanni Você lembra de tudo isso? Como eu poderia esquecer? Perseguir o nascer do sol sobre o oceano Início à noite Rasgar uma floresta toscana em Uau de 4 Foi tipo riscar os itens de uma lista de desejos Isso meio que virou nossa rotina Eu ouvi falar das exibições Ha! Teve um contra um trem em Cisteron Eu tava tipo... A todo vapor Vai ser um estrodo Foi pouco estrodo Tem pessoas que preferem meu material antigo E para a grande final Tocamos numa corrida de estrada gigantesca Que passou por metade da França e da Itália Coloquei quatro álbuns inteiros da Benzerina pra tocar Foi louco Sinto falta do Ben Do Ash E de toda a equipe da Horizon Europa E cadê eles agora? Ash administra uma garagem com seu tio Deck de Horizon Colorado Ben renunciou perto do fim do festival Acho que ele vem de cachorro quente no Festival do Reino Unido E quase esqueci da nossa viagem à Ilha da Tempestade O que é a Ilha da Tempestade? Uma ilha longe da costa com muitas tempestades A dica tá no nome, jovem A viagem da sua vida outra vez Quem disse que você não pode voltar atrás do tempo? Valeu, jovem! Os carros, os lugares, as pessoas Essas são as memórias que você guarda Não se esqueça de pegar sua música de recompensa na tela de façanhas Ela será adicionada automaticamente na Horizon Mixtape Então partiu! Consegue ouvir, jovem? Parece trovão Trovão de... Ah, lá vem Por baixo! Venha me encontrar em La Selva Em 200 metros, curva à esquerda Curva à esquerda Estamos fazendo um tributo para o Horizon na Austrália O que significa que você manda Não vai ser um problema, vai Estrela Pra onde, chefe? Festa na praia? Você leu minha mente Fred V e Grafix Legal! Eu improvisava com esse som na praia de Surfers Paradise Placa de bônus australiana Pedir pro Warren me mandar pelo correio Escuta só isso Eu recebi uma mensagem do Warren Bom dia, mano! Espero que o México esteja nos trinques Talvez eu colhe aí qualquer dia desses Até lá, me liga no piriri Au! Warren, você entendeu alguma coisa? Um pouco Eu acho Horizon na Austrália foi o primeiro festival com placas de perigo Foi lá que perigo virou o seu nome do meio As pessoas amaram Zonas de thrift também Bem, certo? Certo! Eu juro! Penduramos essas bandeiras e eles não ligaram o controle de tração de novo desde então E músicas para habilidade? Lembra quando não havia uma música para habilidade? É, nem eu Nunca mais vou voltar Scott Tyler foi corrompido pelo poder Naquela época, os fãs eram o que mais importava Quer dizer, ainda é Mas em Oz Quanto mais fãs atraíamos, mais expansões construíamos Aqui não Aqui vamos para onde quisermos Ais Abertura Saca só o caminhão de troféus do Warren Você pode ser o Warren Você pode imitar a voz dele? Então, não Hum, boa ideia Vai, vai, vai O sol está se pondo Rápido, diga algo legal O quê? Eu não... Beleza, vinte mais um longo dia aqui na Baze Arena Hora do seu amigo Scott desligar o microfone Ir embora e se impiarem Embaixo dos cobertores Exceto que este é o Horizon E quando o sol se põe, a festa está apenas começando Uau! Meu trabalho é esse, jovem Abertura 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 Pedir um favor para Alex e equipe do México Olá, mi amigos Você deveria ter visto o encontro de carros no Horizon na Austrália Cumpriu toda essa pista de post-couchback E tinha pinturas personalizadas, motores turbinados, clássicos vintage e até uma pista de arrancadas E depois de escurecer, a cena de corridas de ruas subterrâneas brotava Elas são parte da família agora Até trouxemos batalhas da meia-noite de volta para o México Vai ver? Essa é a essência do Horizon A comunidade Essa é a sua resposta final Não, não Ainda não Mas estou perto de um grande avanço Você não tinha ido para a ilha Hot Wheels? Muito bom ouvir isso vindo de você Parte de mim ainda acha que foi um sonho Um conselho, Scott Não olhe para cima A montanha da nevásica também estava perdendo Sacou? Perdendo Ah, Scott Ah, dá uma olhada no Invent Lab Coloquei o Humming em contato com o departamento de itens personalizados do Horizon Nossa Depois me agradece Beleza Então, quem tem as melhores praias? Austrália ou México? Ah, não me faça escolher Ah, deixar a Austrália foi difícil Não sei se quero fazer de novo Scott Ainda estamos no México Nunca fomos embora Aí sim Legal Olá, Leonardo É a última aventura Então não deve ser uma escolha difícil Por outro lado Qual música tocar na sua cerimônia do Hall da Fama Essa sim é uma escolha difícil Beleza, Estrela Mais um Festival Horizon E quatro estações diferentes pra comemorar Eu tava pensando que podemos fazer uma corrida pra cada Saca só a cena Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?